Saiu agora! Santa Cruz não perde tempo e tenta empréstimo de lateral direito. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O Santa Cruz possui algumas lacunas no elenco e por isso, continua no mercado observando os atletas que se encaixam no padrão financeiro do clube. Nos últimos dias, o Tricolor vem monitorando a situação de um atleta que pode chegar por empréstimo. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Santa Cruz negocia a contratação do lateral direito André Krobel, de 27 anos que atua no Paraná. Krobel é um jogador de confiança do técnico Omar Feitosa e era peça recorrente do time titular desde o início da competição. Na temporada, disputou um total de 23 partidas, 14 na Série D, todas como titular. Com uma forte capacidade de cobrança de bolas paradas, o lateral marcou 3 gols em 2022. Além disso, os lances de bolas aéreas a partir de suas batidas eram muito utilizados pelo Tricolor. O atleta sofreu ruptura de ligamento no joelho no mês de julho do ano passado e teve que passar por uma cirurgia e ficou o restante da temporada sem atuar. No entanto, na temporada 2023 o jogador pode achar outro destino e vir para o Arruda para reforçar a cobra coral. Antes do Paraná, o jogador estava no Vila Nova e chega por empréstimo da Tombense. Em 2021, além do Tibre, ele também jogou pelo Figueirense Brasil de Pelotas. Ao todo, foram 35 jogos disputados, com um gol marcado e 3 assistências. E aí, torcedor da Cobra Coral, você acha que André seria um bom reforço? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.